Vamos continuar aqui, nossa jornada no Ronin. Ontem eu escolhi uma missão neutra, mas que deu uma merda, velho. Porque eu tava pra fazer a missão aqui, aí no final era pra eu lutar com o mano lá. Que era quase que o nosso parce aí, velho. Cadê? Aí eu já não sei, mano. Essas missões aqui eu tô preocupado, velho. Porque, tipo assim, falou que muda, né, o final, vai dar ruim. Nossa, agora que eu tava vendo, a missão era nível 11. Eu tô 14 e eu tomei um pau, velho. Paquei maluco das duas espadas, velho. O que foi disso? Mano, mas ele, tipo assim, ele só desgraçou a minha vida, velho. Não sei se nem se aparece aqui, tá vendo? E aí eu, tipo assim, eu vou tentar fazer a missão que era pra tá com ele aqui. Eu acho. Na verdade, cara, pior que, mano, a mulher do bordel, acho que ela tá jogando pros dois lados, né? Aí tem umas missões aqui. Aqui, ó, essa missão aqui, é ele, não é? Não, né? É ele. Vai à casa de jogos. Aí tem aqui umas paradinhas, umas missõezinhas aqui. Pra ganhar uns trequinhos ali. Dá até pra ganhar o gatinho do dinheiro ali, ó. Essa aqui eu acho que ganhou um pedinte e tem buscado alguma coisa. Eu vou nessa aqui. Opa, e aí, Maicão? Tudo bom? Você que acabou de seguir aí? Deixa eu ver o feed aqui. E. Obrigado por seguir de novo. Tamo junto. É, a mulher do bordel tá jogando nos dois lados aí, velho. Vai dar merda. Tá que nem eu, né? Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá que ele lembra? A gente acabou... O demônio vermelho quer fazer um acordo com os estrangeiros, sem a bênção da corte imperial. É um ultraje! Então, acho que tá de boa. É que, pô, esse cara aqui é contra estrangeiro, né? Eu não ia estar ajudando eles, né? Mas, tipo assim, meio que ganha. Depois o Império, quando virou o Império lá, né, né? Aí eles abriram de novo o Japão, né? Cara, eu não zerei tudo no Power Word, não. Mas, se saiu uma nova expansão aí, talvez a gente volte a jogar, velho. A gente não fez tudo, não, que tinha. O poder que o Shogunato detém é apenas um empréstimo da corte imperial, pra começo de conversa. Não pode haver um tratado sem autorização da corte imperial. E o demônio vermelho não é o Shogun. Ele não tem direito de passar leis. Não podemos permitir, não. Há o que fazer. Vamos ver, vamos fazer junto aqui. Vai voltar pro pau? O mestre Shogun deve pensar o mesmo. Precisamos nos erguer e resistir. Aquilo que a gente foi tentar matar o Harris, aí depois tava lá querendo trocar ideia de boa com o Harris, tá vendo? É, pode ver, tá? Pra onde o Harris foi depois? Eu vi, né? Pra onde, né? Harris está escondido em algum lugar. Seja como for, com o tratado assinado, matá-lo não fará diferença alguma. Harris nunca foi sua preocupação, não é? Você sempre se concentrou na samurai dos navios negros? Descobrir o paradeiro de Harris vai ajudar na busca por quem você procura, não? Então, recomendo fazer uma visita à residência nobre. É lá que os poderosos socializam com os estrangeiros. Um certo oficial do Shogunato, Yukishi Fukuzawa, tem visitado com frequência o lugar. Esse cara aqui está na missão ontem. Ah, não. Olá, Shinsaku. Vamos ver você aqui finalmente. Vamos direto ao ponto, pode ser? Posso dizer que localizamos o mestre Shoin. O demônio vermelho o pegou. Ele foi preso. Se quisermos salvá-lo, nossa única opção é agir. E por sorte, acabamos de receber boas notícias. Parece que o clã Mito tem uma carta, cujo conteúdo forçaria o demônio vermelho a recuar. Com essa carta em mãos, talvez seja possível tirar o mestre Shoin da cadeia. Mas, depois do incidente com Harris, as autoridades estão de olho em nós. Precisamos tomar todo o cuidado para não as alertar da existência da carta. É aí que você entra. Quero que você tome a carta do clã Mito e a traga para mim. Posso contar com você? Entendi, Michael. O que eu ganho com isso, né? Importante. Ao eliminar o traiçoeiro demônio vermelho e resgatar o mestre Shoin, garantimos o futuro do país. Não é o bastante? Ai, ai. Olha o cara aí, velho. Pagando com o futuro. Pelo amor de Deus. Excelente. Eu agradeço. Sei que é pedir demais. Mas tente evitar fazer vítimas a todo custo. Afinal, eles não são o nosso inimigo. Temos um contato alocado em Rodogaia. Quero que se encontrem quando você puder. Pode deixar, velho. Então, gente. E aí? Pro-Shogunato ou Anti-Shogunato? Nas missões não letais, você ganhará uma recompensa por sua furtividade. Deixa com nós. E do Stealth vai atacar novamente. Misericórdia se concluir o objetivo sem matar nenhum inimigo. É possível derrotar inimigos sem matá-los. Dando habilidade de combate sem arma. Ou espada de madeira. Vou matar tudo. Vou matar geral. Eu acho que eu nem tenho espada de madeira, velho. Acho que eu tinha, né? Então, que pena, né? Que pena, né, gente? Ó. Pô, como que eu vou lutar sem arma, né? Os caras vão me destroçar, velho. Tem que ver isso aqui pra gente liberar, velho. A recompensa é um valeu, né? Valeu, valor. Acho que dá pra gente descolar uma arminha de madeira, mas, mano... Vai no morro. Vamos bater, velho. O que é isso aqui? Comércio das bases, Fortaleza... Ah, os itens exclusivos do elo que você for fazer. Caraca, que caro, velho. Pelo amor de Deus. Aí é foda. É claro. Caro. Volte sempre. Boa noite, Anders. Bom descanso, velho. Tá, deixa eu ver onde que é a missão. Cara, eu acho que eu vou bater em todo mundo. Cara, não é essa a missão, né? Onde que vai as missões, velho? Cadê? Deixa eu pegar aqui. É o do templo, mano, também. Não, né? O do templo, lá. Ah, então, esse aqui é o outro lá. Qual que é a missão que eu acabei de pegar, velho? Não sei, então. Já que nem dá pra conversar. Ó quem tá aqui, velho. Urioma, tá, né? Parece que você vem falando com muita gente. Ouviu algo de interessante? Ah, Harry está foragido. Samurais em mito têm uma carta importante. É, não é o cara que acabou de falar aqui pra gente? Você procura um americano protegido por aquela samurai, não é? Isso. Depois do que aconteceu aquela noite, não me surpreende. Tá, mas qual que é a missão que eu tenho que fazer aqui, velho? O buscar possa levar essa lâmina? Não, acho que não é essa, né? Onde é que tá da corzinha lá, dos manos aí? Caramba, velho. Que é em mito, né? Em andamento, ó. Essa aqui do templo foi onde a gente ia ir daquela vez e deu ruim. Acho que é essa aqui, né? Rodogaya, né? Sei lá, velho. Não sei se é essa, mas eu chuto. Que seja, tá ligado? Rapaz, mas tá longe, hein? Cara, tem muita coisa pra gente abrir no mapa ainda, né? Pegar nosso vacalo e vambora. Vai dormir, pega. Não vai pra presidencial amanhã, não? Acho que tem, ó, o cachorrinho ali, ó. É o cachorrinho de outro player, né? Eu acho. Ai, meu Deus, que coisa fofa, velho. Caçador ou pôr. Ah, camarada, chegou na hora certa. Meu novo pupilo é alguém que você conhece. Importa-se de lhe dar uma aula? Tudo pronto? Comecem! Vamos! Não, mas peraí, né? Como assim a aula? O cara já puxou a espada e... Mano, eu tô aqui, velho. Oxi. Ai. Caralho, peraí, mano. O cara tá me batendo nela pra dar umas aulas pra ele, velho. Tá errado isso, não? Meu Deus do céu. Muito ruim, senhor. Caralho, peraí, velho. Cara, qualquer bosta me dá trabalho, né? Tá louco, mano. Esses caras são realmente treto ou eu tô muito ruim nesse jogo? Não precisa responder, não, gente. É, isso aí mesmo, isso aí mesmo. Fiz tudo isso aí que você tá falando. Caraca, mano. Foda, velho. Ah, isso aí foi o aquecimento, foi o aquecimento. Cara, é impressionante, velho. Cara, aqui tudo muito forte. Muito forte. Peguei um resolve forte, parece. Ver se tem alguma esquada. Novo. Esse aqui que tem mais daninho. Vida máxima, aumenta 8% a vida máxima. Ataque inimigo em pânico, não sei o quê. Ó, aqui tem uma galera de fazer o negócio de ordem pública. Nível 9. Eu tô 14, mano. Ou será que eu tô deixando de fazer alguma coisa, de upar alguma coisa importante? Fazer alguma coisa importante que era pra eu estar mais forte e não tô fazendo? Talvez não tenha entendido bem as mecânicas do jogo. Ai, mano. Cachorro, foda, né? Na verdade, por que que eles botam cachorro, né? Pra gente enfrentar aqui, mano. Ó, mancada. Eu ia pegar esse cara aqui. Depois no outro ali, mano. Mas aí eu... Não consigo, tchurro. Caralho, o cara já veio como. Ai. Oxi. Do nada, um outro maluco aqui, velho. Que foi embora já. Um acaso. Ih, rapaz. A casa caiu mesmo, hein? Ai, minha vidinha tá indo. De que que ele fica indo embora? Olha lá. Mano, aí a desse jogo tá esquisita demais, velho. Você não é bosta ali? Meu Deus. Nossa, desceu o pipoco no manco. Não. Ai, meu Deus. Qualquer bosta, velho. Acabe batendo pra caramba. Caraca, que sequência, velho. Rapaz, foi muito coito. Ó, o otário lá. Ele tinha vindo. E a desse jogo tá muito zoada. Muito zoada. O cara já tinha vindo aqui, pô. Já esqueceu de tudo. Foda-se. Só que eu não mato ele com um ataque assim, né? Meu Deus, calma aí. Eu saí da água. Cadê a honra, samurai? Toma. Ai, meu Deus. Vou morrer. Vou morrer. Tô sem estamina. Ui. Acho que deu um... Deu um tempinho pra nós aqui, velho. Oxe, o que aconteceu aqui, meu Deus? Virou tequim do nada o bagulho. Morreu no chute. Ai, ai. Olha aí o LK... 9, 2. Voltei da cinza com uma galinha de anguinho. Cara, eu nem vou perguntar, velho. Qual o significado disso? Porque... Não sei. Vou me arrepender. Mas... Ah, né? Sofrendo no joguinho, jamais. É que eu dou chance pros inimigos, né? Mas... Bem-vindo de volta. Vou pegar pelo... Rizumi. Ó, tem um bandido aqui. Aqui perto. Pra gente ir lá pegar. Tem um baú aqui, velho. O jogo que sofre com os syncs... É, os inimigos, né? Verdade, mano. Por isso que virou mod esse Thunder, velho. Olha aí, ó. Tá vendo? Tem que ser um exemplo pra todo mundo. É isso aí mesmo. Os inimigos sofrem comigo. Tá certinho. Manopla de couro bovino. Caralho, acabei de pegar uma manopla de gado aqui, mano. De político o quê? Olha aí, mano. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom o bagulho. Ai, ai. Tá. Aquisição de carma. Esse aqui dá mais moeda. Perde menos carma. Vou ficar com esse. Bom. O que que é? O santuário a gente... Ah, ganhava um pontinho, né? Vou lá no santuário. Tá no meio da água ali, parece. O que que acontece? Ué. Não assistam. Fica à vontade, mano. Eu não entendi. Depois do quê? Não entendi, não. Aí, venerei aqui, ó. O que o chat faz aí? Não, mas sem dó também não, né? Vamos lá, né? Mas não entendi. Depois do quê? E você ficar com peso na conselha depois do que você fez com o Anderson? O cara... O cara... Chorando até hoje aí, velho. Nossa, ficou uma semana aí. Cadê o Scamus? Cadê o Scamus? Não sei o quê. O cara me humilhou, né? O Guiou. O cara me avindou. Ai, ai. Fota, hein? Aí vem com esse papo mole aí de consciência pesada, velho. Você alugou o triplex lá na mente do menino lá. O deck inteiro lá. O Kaiba, tá ligado? Ó, mano. Aí a gente que teve que aguentar ele a semana inteira aí. Tô chorando, velho. Porque peleu pro Scamus e o Guiou. Ai, meu Deus. Cara, nem tô... Sei lá pra onde que eu tô indo. Acabei pro objetivo, na verdade. Queria eliminar essa galera aqui, não. Agora, pelo menos. Quatro inimigos formidários, doze maluco. Ixi Maria. Bonitador. Falou pelo. Mas, que ponto aí que você falou? Que um fica com peso depois? Aí depois... Ah, tá. Não. Eu li torto. Nossa. Achei porque... Por causa da piada do Sander. Que aí você fala, depois dessa. Mas não, é pior que o quanto eu adoro fazer piada com você. Mas depois eu fico com peso na consciência. Ah, não. Tem que ficar mesmo. Aí tem que ficar mesmo. Ah, que porra é essa, mano? Por que o cavalo me abandonou, porra? Tua causa? Um assassina? Por que, mano? Caralho, tem o cavalo me abandonando, mano. Meu Deus do céu. Não, mas é... Não, tem que ficar com peso na consciência mesmo. Ficar zoando os outros. Onde já se viu isso? Oxe. Assim, ó. Se você quiser aliviar o peso da consciência, sem bits, acho que já... Já ajuda. Já ajuda um pouco, né? Não muito. Mas ajuda. Fica à vontade. Fica à vontade. Pode zoar e depois manda uns bits que fica zero. Entendeu? Fica tudo feio. Ai, ai, ai. É verdade? É verdade? É. Tá com peso, né? É que nem o... Como que era o... Chamava aquele bagulho da igreja lá? A gente até fez lá no... 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 Kingdom Come. Caramba. Como que é o nome, velho? Tipo assim, tinha uma prática na igreja lá. Até... Sei lá. O século XIV, eu acho. Ou século XV. Você pagava lá um valor e... Pô, tá livre da... Da... Dos pecados lá. Da... Dos crimes. Pô, tem um nome certinho pra isso. Sim. É difícil, mano. De nada. Obrigado. Não é dízimo. Tinha um nome lá certinho. Mas... Ó, faz muito tempo isso. Indulgência. Isso mesmo. Obrigado. Hoje em dia, a galera faz isso... Através de boas ações pras redes sociais, tá ligado? Que é legal. Tipo, ajuda, né? Outras pessoas, mas é quase isso. Pessoa lá pra não ser cancelada... Já mandou umas dessas aí, entendeu? Tipo, isso. Mas ajuda a galera, né? Ajuda a galera. Cheguei! É esse cara que tentou me... Me levou pros bandidos, velho? É mesmo? Ah, Takamoriya me enviou, é tudo que você precisa saber. Kogokadu me enviou, é tudo que você precisa saber. Deixa de enrolação e fala logo. É isso aí. Você é mesmo um encanto. Bom, tanto faz. Desde que me paguem, não importa quem você seja. Acerto. Olha, acabei de ver um grupo de samurais meio agitados entrar naquela estalagem. Aposto que são os que você procura. Provavelmente vão se revezar pra ficar de guarda a noite toda. Recomendo atacar ao amanhecer. Tá, vamos lá agora. Não, pera, essa aqui é a... Não consegui a carta. Volte aqui. Estarei à espera. É a missão certa, né? Tá neutro por causa da escolha que eu fiz ali? Tá neutro. Esse negócio de lado aqui, eu tô meio perdido, mano. Fala a verdade, mano. Pode ir pra ele. Eu vou ficar do lado do Urioma, gente. Ele é anti-shogunato, no caso aqui, né? Mas... Vamos ver, vamos ver. Vou ser aliado, mano. O aliado é o chat. Ah, verdade. Mano, é piedade, tá ligado? Mas vamos lá, né? Vamos tentar, ver qual é que é. Será que dá pra mandar um bem dormido nele? Na galera? Sem matar? Tá? O demônio vermelho mandou você. Admita. É, nem ela não abate o cara, ó. Aí, ó. Eu vou me fuder, porra. Dá nem pra dar parry. Ah, não vai dar não. Vai dar não. Toma o tiro. Se a gente tirar um pouquinho de vida e finalizar depois. Na porrada. Será que aí dá bom? É, era morrer. Não tem como não. Se fosse espada de madeira, pelo menos eu acho que dava pra dar parry, né? Se desse pra... Tipo... Botar ele pra nanar ali na mão... Com a mão vazia, seria de boa, né? Mas vocês viram, não vai... Ou aquele cara era forte? Será que aquele cara era forte? Hum, talvez aquele cara lá seja forte, né? Por isso que ele não foi, né? Pra dar parry no soco tem que pegar a habilidade? Ah, pior que eu acho que... Ah! Esqueci. Ai, cara. Ah, como que eu reseto a missão aqui, véi? É no... Ih, rapaz. Ah, pô. Apareceu o botãozinho vermelho ali, véi. Ai, ai. Regaçou o maluco, véi. Deixa eu ver. Eu acho que eu vi essa habilidade mesmo, véi. Eu falei, ah, que bosta, né? Pra que que eu queria isso? Pra dar parry com um soco, véi. Agora faz sentido, mano. Acho que eu cheguei a ver. Quer ver? Cadê? É, esse aqui mesmo. Obrigado, mano. Te lembrado. Estilo de combate. O que que tem aqui? Mostra que a gente tem os bagulho, mas é que dá pra trocar acho que de ordem. Mas uma espadinha de madeira agora é ajudar, né? Não sei onde eu posso comprar uma. Boticário não vai ter. Aqui, talvez, no ferreiro? Não sei se ele vende o bagulho pronto já. Do que precisa. Ah, vende, ó. Cadê? Ah, vende uma... Catana de madeira. Ah, mas tem um pauzão aqui. As espadas lágrimas de grande aqui, véi. Puta que pariu. Podia pegar a lança de madeira, né? Pegar um desse. Mais alguma coisa? Esse aqui. Pra ver qual que vai ser melhor. Pior que eu gastei um dinheirão, né? Qualquer coisa, a gente testa o soco também. Qualquer hora, hein? Tem bastante tipo de pau ali. Tem grande, pequeno, grosso. Mas se eu for com aliada, os aliados não vão matar, não? Então, formidável. Que eu acho que talvez o que tava aqui era formidável, né? Ah, lá. Por isso que aqui, puto... Será que com a arma ele... Não, né? Porra, aí é foda. Já começou ruim. Eita porra, viu? Ah, não! Pera, eu tô com a espada de madeira? Isso aqui não faz de madeira pra mim. O cara me viu através do bagulho. Eu sei que é aquelas de seda lá, lixo, mas... Ué, essa espada de madeira aqui... Hum... Ah, tá. Será que eu troquei o visual da espada lá também? É, acho que eu tô com o visual da espada, mano. Que merda. Ah, é tosco. Ah, eu acho que eu... Quando eu voltei, eu peguei toda a skin completa, né? É paia. Ah, eu acho que bate pra caralho, né? Pra mim, esse cara morreu, velho. Ah, é o Kirill, né? Opa, né? Tem um terceiro mau elemento ali. Acho que dá pra gente subir pra essa casa aqui, velho. Tem nada de sonífero no jogo? Talvez tenha mais pra frente. A skin que quase me viu aqui, meu Deus. Dá pra eu subir em algum lugar aqui? Ah, eu disse que sim. Caramba. Nossa, acho que o cara bugou aqui. Não, 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 não. Aí, antes de jogar uma merda, né? Sei que eu já falei umas 15 vezes isso, mas... Pelo amor de Deus, cara. Tipo, eu falo desses bonecos aí aleatórios, né? Espião aí, velho. Nossa Senhora. Muito ruimzinha, tá, né? Mano, não é possível. Sem pressa. Ai, velho. Fique à vontade. Ó, tem pólvora. A gente pode pegar pólvora. Certamente. Ops. Certamente. Obrigado pela confiança. Caralho, não quebrou o pescoço dele. Tá. Mano, quebrou o pescoço do cara, pô. Certeza, velho. Vocês ouviram? O crack? Crack. Um de frente pro outro é sacanagem, né? Ui. Você tá com o maior cara de formidável. Nossa, mas tem muita gente aqui, né, velho? Pelo amor de Deus. Posso ir lá derrotar o cara lá, mano. Derrotar o carinha ali formidável. Chega dando um furtivo nele, depois termina o serviço. Aí tem que ver se os outros não vão vir, né? Provavelmente vão vir. Ah, como que eu pegar aqueles dois? Eita porra. Vou pegar esses dois aqui, tá ligado? Isso que eu queria ver como que ia fazer, velho. Se eu jogar aqui, talvez esse mano aqui venha também. Vai virar uma zona. Hum, acho que posso descer o pau nesse cara aqui. Pra cá, pra não... Briga abaixo, briga abaixo. Hum, caralho, pera aí, mano. Vai atrair os caras que tá ali. Desce o pau nele. Ai, caralho. Beleza. Aqui a gente consegue já... A posição um pouquinho melhor, né? Olha que zoado, ó. Vou jogar lá atrás, ó. Acho que tu vai ver de boa, mas aí dá pra pegar ele logo na sequência. Boa. Ah, ainda tem um standart aqui. Aqui é um boss, né? Ou não. Achei que ia ter um boss. Standart do lado. Vai encontrar uma coisa aqui, ó. Top. Puta merda. Já posso escolher as armas agora? Isso aí pode matar, né? Já assumiu tudo ali, os bagulho, ó. Pô, agora o bagulho é sério, né? Nossa. Olha aí, gente. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Esse cara é o que tinha que eliminar lá embaixo? Será, velho? Se tivesse eliminado ele lá, botar ele pra dormir, não ia estar aqui? Nossa. Caraca, velho. Ô, meu Deus do céu. Pera aí, mano. Vai sobrar nada pra eu enfrentar o outro ali? Ah, cara. Fala sério. Essa postura eu acho um... Não, não é isso? Ai. O que é isso, mano? Tá rancando, tatando do chão Tacando em mim Nem dá uma treta Nossa Ai, ai, ai Então, acho que Acho que eu tenho que eliminar o cara lá Esse carinha aí, né não? Antes Eu tava embaixo Encontre a carta, então, né? A carta eu já encontrei, mano Oxi, vamos lá no aqui Morreu, né? Mas, pô, já Já deu, né? A paradinha lá Eu não preciso mais me preocupar E não matar Escada semi-quebrada Ah, tá Porra, podia ter chutado lá de cima, né? Sabia O cara tá lá fora O cara que eu... Perdeu o bônus Mas já... Já tinha dado ali O... Bom feito, né? O jeito que era pra fazer Acho que já tá de boa, não é? Mudou nada? É, o cara tava aqui Cadê o milhante? Aqui já era? Agora ele vai sempre aparecer lá? Tem que ter feito antes, talvez, né? Ah Não sobrou mais ninguém aqui, mano Vamos ver Encontrei a ca... Ih Seu desgraçado Vou retalhar você Acho que o cara não tá aqui agora Será que tinha bugado? O cara só entrou aqui? Porque sim, né? Meu pai, amado Calma, véi Esse golpe arranca pra caralho, né? Meu Deus Meu Deus É muito lento o golpe dele Fuga tudo Droga Agora vou tomar Ui, quase Quando você sentir a minha lança Essa voz não combina nada com ele, né? A voz que faz quando tá batendo E a voz quando ele fala, véi Meu Deus do céu Tá errado Se tenho que morrer Vou levar você comigo Adiós, amigo Bom, vamos ver, né? Deu da missão no fim das contas É, nada a ver A voz não, cara Cris Dá pra confiar nesse cara? Não Vou entregar pessoalmente Eu sei sobre você Que está trabalhando para Taka e Katsura Bom Eu vou ver quem paga o maior valor E aí divido os lucros E se você não cooperar Eu vou revelar tudo Nenhum deles vai mais confiar em você Agora vamos Me dê a carta Tem a opção de matar ele? Tem Tem a opção de matar ele Mas olha aqui, ó Mano Você quer morrer, véi? Você é mesmo complicado Não é? Você quer morrer, rapaz? Acho que ele vai me cagotar ainda, né? Eu vou pagar pra ver Ou ele vai querer lutar aqui Tá Acho que é Aí tipo assim, ó Vou entregar pra Taka Que é pró-shogunata ali O roxinho Ou anti-shogunata Katsura E aí, gente? E aí? Pra quem que eu entrego? Deixe nos comentários Veja na parte 2 Ó Caralho, mano TikTok tem muito isso aí, né? De nada lá E continua na parte 2 lá Nossa, que ódio Pelo amor de Deus Porra de parte 2, véi Bom Eu vou entregar Pro Katsura Os caras são anti-estrangeiros Eu sou estrangeiro no Japão Não faz sentido Mas tipo assim Mas eles ganhando aqui Depois o Imperador Conseguiu Tipo assim Ele abriu tudo Depois Abriu tudo Do mesmo jeito Mas enfim, né? Mas pô Ele é uma Tá do lado deles, né? Aí do lado Do Do Pró-shogunata Também só Os caras esquisitos Né, mano? Sei lá Aqueles estadunidenses Ó Eu tenho um cachorrinho Aqui, ó Tá do lado da Taka? Então A Taka Acho que tá do lado De todo mundo Foi bom pra ela Meu Deus Esses cachorros São muito fofos Pelo amor de Deus Muito mais que os gatos Fazer o que, né gente? Cachorros é muito mais top, né? Não é porque eu tenho um não Ó Tem que tirar a parada da skin da espada, mano Vocês estão do lado de quem? Shogunata ou anti-shogunata? Lembrando que se você estiver assistindo a série Shogun Lá o Tokugau Toranaga Sei lá Como chama lá É o shogunata dele ainda, né? Perdurou aí Faz 300 anos Minha namorada viu você matando um doguinho ontem Acho que ela ficou brava Não, mas você viu, né? Os caras treinam os cachorros pra atacar nós, velho É culpa dos humanos que treinam o bichinho Não tem como Eu tenho que ajudar muito mais gente Culpa de quem treinou, velho Ó Tô do seu lado Ai, que fofo Ah Vejo que voltou Vai me mostrar a carta Se estiver com ela Mas é pinguço Que nem o O Anza aí Kaique Nossa, Kaique faz tanto tempo que ele não aparece Que eu até esqueci O nome do Bebu Ted Droga Não tenho selo oficial Como eu temia É falsa Estão brincando conosco Acabei de falar com um aliado Parece que aqueles Samurais Receberam uma carta falsa Para desviar a atenção A verdadeira Foi levada por uma rota diferente Mas parece que foi Apreendida pelo Shogunato Receio que tenha sido tudo Uma grande Perda de tempo Mas você tem algo mais de Rodogaya Para relatar? Se eu mesmo dizer Ok Não Espero que não Muito bem, então Espero ter uma tarefa mais útil Na próxima vez Peço desculpas Por tudo Mas espero realmente Que ainda possa contar Com sua ajuda no futuro Acho que sim Né E rapaz Esses são os manos Que a gente não matou Né Será? Devolva Isso Não pertence a você Você quer mesmo Desafiar a corte imperial Você vai ter logo o que merece Fique em paz Olha Estou com o Gawa Aí Ih rapaz Idiotas Estão cegos Nossas lanças e espadas Não superam os canhões deles Aí tem um ponto Tipo assim Meio que abriu o Japão É que eu Enforçado Pra caralho Ministro chefe E apagou os resquícios Do decreto imperial Para expulsar os estrangeiros E então começou A campanha implacável Para suprimir as forças Anti-shogunato Eles não tinham chance Nenhuma Com os Estados Unidos Tem essas missões Aqui que eu Acabar Sei lá Dando ruim Se a gente fizer Alguma coisa Tem aqui Estrito do prazer De Miozac Estandar Aqui não tem Aqui ó Tipo Isso aqui seria A missão secundária Teoricamente Não é pra fazer Nada demais Pra mexer no elo Das paradas Mas sei lá Outra vez eu achei Que tava pegando Uma missão neutra Quando fui ver Tava lutando Com um dos caras Os principais Aqui Tomando uma decisão Esse mano aqui Parece que ele não sabe Que a gente teve Uma treta É um multiverso Nada não Entendido Nada mais Por agora Estava atrás de você Vamos direto ao ponto Queria que você conhecesse Uma pessoa O nome dele é Izo Ele é de Tosa Como eu Ele tem que lidar Com os bandidos E precisa de ajuda Ele está me esperando Num barraco Perto da estação Rodogaia Vá até lá Se puder Até Tá Agora onde foi parar A missão Jogo safado Da estação Será que não está selecionado É possível Mano Mano Queria que Aqui a taça Só a secundária Dá pra entender Essa porra É o Izo Né Aonde O que foi a missão Velho Meu pilantra Cara Tem esse aqui O Homem de Tosa Né Mas Será que é esse Porque já estava No mapa Aqui Pra gente fazer Era aqui no cantinho Mas são Meio que secundária Né Acerto isso O negócio Tá me deixando Meio Com Tá ligado Mas vamos lá Qualquer coisa Né Izo Daí Mexeira Armadilha Essa então Mas essa aqui Já tinha Não dava pra ir Direto lá Porque Começou o diálogo Aqui Né Eu vi que ela Estava ali É meio confuso Né O bagulho Assim Já tinha que selecionar Né A missão Assim O local Onde você tem que ir Né Porque as vezes Seleciona Já mostra Vai ter Né Prestar mais Atenção Pera Vamos aqui Primeiro Hum Eu tô achando Meio confuso Parado Ah Pelo amor de Deus Sandra Não é possível Olha a vontade Tá falando Sério Manito Ó Atrás Beleza Aqui ele subiu No cavalo Meu Deus Cara Como isso foi Por isso Fui pegar Restaurar o Ki Ali Subiu no cavalo Pelo amor de Deus Vou dar mais uma chance Pra Odat Aqui Menos a primeira vez Que eu joguei Não curti muito Jogar mais um pouquinho Um cara muito grande Com umas garras Maior ainda Ali Que porra é essa Vocês viram O tamanho Daquelas garras Ali Pelo amor de Deus Ó o cara Ainda tá com medinho Lá Já jogar nele O bagulho Cara Ainda tá com medinho Demora tanto assim Olha isso Cara Meu Deus Uau Fudeu 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 pra caralho Mas não foi pouco não Tá Fudeu 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 Ai ai Olha isso Cara Mano O que tem De envergadura Ali Pelo amor de Deus Ajuda aí Manito Esse negócio Tá sinistro E aí Mano, espera a sua vez, velho. Pelo amor de Deus. Ou não, né? Hum, olha que covarde, velho. Uma covardia! Cadê o espírito de honra? Samurai, velho. Bandido é foda, né? Essa postura é uma porra mesmo pra acertar os bagulho. A cara é uma oliva. Ai, 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 agora que eu vi. Dá um jeito na Q grandão ali, velho. O manito que eu achei aqui no bagulho já tinha tirado bastante life dele, né? A chave, que não sei aonde. Vou cancelar minha internet. Ih, rapaz. O pessoal tava trocadinho muito bom aí. Perdi, velho. Poxa, que pena. Acho que tem mais gente aqui, né? É, que pena, né, gente? Hum, tá fantástico isso aqui mesmo. Hum, hum, hum. Ruim, hein? Ruim, hein, Gold? Tem muita gente criticando esse jogo, mas testei, gostei. É, o jogo é legalzinho. Só é feio, né? Feio que dói, né? Mas é feio que essa piada aí, ó, do Gold. Mas é legal, o jogo é legal mesmo. Ó, aí tem uma missão aqui, ó, que seria pra ser neutro, né? Mas não sei. Aí vai dar ruim, não acabo fazendo merda. Tá ligado? Mas aqui tá top. Depósito. Pode ser aberto com uma chave. E foi achar que a gente pegou, né? É bom que marcou no mapa, né? Eu achei o Dragon's Dogma mais feio. Ah, não. Pera. Eu gostei de Starfield, ah, então... Vamos confirmar na sua palavra. Você gosta de qualquer coisa, pô. Desculpa, mano. Mas você gosta de qualquer coisa. Pô, Starfield, velho. Sério, mano. Aí é foda. Não, como assim, mano? Como é que você jogou... Porra, não é possível que achou o Dragon's Dogma 2 mais feio, né? Pô, mano. Ele jogou numa lata de Nescau, né? O jogo, né? Porra. Jogou no... Asperi Bayer Pie lá, né? Não sei nem falar. No arduino. Como assim, pô? Não, pô. Como assim o Dragon's Dogma 2 mais feio, velho? O jogo que é mais feio que bater na mãe, pô. Dragon's Dogma 2 quase não tem CG. Oxi. Agora pronto. O que isso tem a ver, mano? O que isso tem CG? Não é bom, pô? Não é a galera ficar jogando filminha aí, ó. Lá é... Lá é... É videogame de verdade, né? Gameplay, pata, né? Nada de filminho. O que a galera fala. Filminho. Chamou da hora essa galera pra... Fazer alguns jogos, fala de filminha. Agora estão defendendo o filminha lá, né? No Hell's Blade lá. Ó. Mas tem CG ou Dragon's Dogma 2 também, pô. Vai ser errado aí. O cara jogou o Dragon's Dogma 2 num Sega Saturn, pô. Aí fica difícil, né? E olha lá. Protagonista. Ó. 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 O que é o Gats'inho? Legal. O Gats'inho. O sujeito que está lidando com os bandidos, como eu falei. Ei, Ryoma Agradeço que tenha vindo procurar ajuda Mas podemos confiar nessa pessoa? Claro, estamos lado a lado desde que chegamos a Yokohama Garanto que é uma boa pessoa, com muito talento para a luta Certo Sua palavra basta pra mim Vamos direto ao ponto, então Eu estava em Kanai quando descobri que um desses degenerados estava na cidade Ele está em Rodogaia, com planos de se infiltrar no Distrito do Prazer Vamos procurá-lo na estrada Ele não vai ter muitos guardas Então eliminá-lo não deve ser um problema Assassinato não é resposta Acho que é, acho que é O que ele fez? Deixa eu ver, vamos ver Ele trabalha para o Shogunato, eliminando os inimigos do sistema Tentando abrir o país Mas ele vem recebendo propina de comerciantes estrangeiros esse tempo todo Ele está pegando dinheiro sem vergonha nenhuma e não pode sair impune Como o nosso país vai mudar se sujeitos como ele puderem fazer o que bem entenderem? Vamos partir na hora certa Agir à noite será a nossa melhor chance Era tipo a Nath roubando lá o pet shop, né Deixando um no preju, velho Se fosse aí, ó Nessas épocas aí, ó Alguém está indo embora, hein? Ah, a Nath Foi mim, né? O som de beleza depois de afanar lá no meu caixa Boa noite Bom descanso, né? Ou nem tanto Isso é igual a mim Outro samurai interiorano de Toza Ele é bom de briga e mais honesto que qualquer um Foi o próprio Izo que bolou esse plano Esse aqui é o Izo 658 Precisamos fazer as pequenas coisas que der Samurais feito eu e Izo Somos descendentes dos servos dos antigos senhores de Toza Quando a família Yamauchi tomou o poder Bom, fizeram um pouco o caso da gente Mas sério, pergunta legítima Qual rolê com Starfield? Não está acompanhando a época Cara, é simples, não É só uma merda aquele jogo Só isso Só podemos aspirar a posições inferiores Sonhar com algo que vale a pena? Pode esquecer Mas ó, a culpa, eu vou dizer A culpa é um pouco minha Vou ser sincero Eu estava esperando outra coisa, né? Estava esperando outra coisa Não sei, tipo Eles deixaram meio claro, né? Mas pô, depois de jogar tanto No Man's Sky lá Exploração pica Para chegar naquele E ficar trocando de planeta pelo menu Nossa, isso aí me deu uma broxada tão grande Mas tão grande Que eu não consegui mais, velho Não deu, não deu, tá? Deu Aí depois fui jogar Achei chato Lens Acho que Para mim deu os jogos da Bethesda Porque o É o Deathloop lá também Tá ligado? Ai que porra Gostei demais Tipo, jogos da Arkane, né? Deshorn e tal Mas Chegamos Achei muito chato Certo Muito chato Nossa senhora Pô, caralho Tive que catar a coisa Aqui Mas que eu sou descoberto É o nosso homem Como o Iso pensou Até eu curti Ué, como assim? Até você? Por quê? Tem uma dificuldade meio alta É, mas eu vou falar a verdade Mano, é que eu vi que o Alunzoca dropou Aí eu dropei Aí depois ele voltou Eu falei Pô, tá de brinquedo comigo? Mas tá explicado, né? Acho que é Lá Os caras foram até Contratados aí Pra divulgar a série do Fallout, né? Ó Ah, já zerou o Nio? Já, mano Tem do 1 e do 2 lá no canal do YouTube Se quiser dar uma zoiada Um dia lá Cara, é pra eu cair aqui E Matando já o mano aqui Doido, aqui ó A pesca Quem vem lá? Foi muito massa Ai, caralho, velho Valeceu Pescaria de hoje Tem jeito não Mas o jogo é feio que dói Mas pelo menos é divertir, né? Com o contrário de certos joguinhos espaciais Ai, ai, ai Cara O jogo tá difícil pra cara É só pôr uns bozos aí Que pelo amor Eita porra Caralho, só viu Meu Deus Bom, pelo menos ele pôde lutar Como um samurai Antes de morrer Certo Caraca É que não mostrou Mas nem precisou, né? Pô, pois Era tão ruim assim Inúmeras pessoas Estão sofrendo por causa dele Não é motivo suficiente Não, não Tô questionando Calma, cara Para um oficial corrupto Ele parecia ter boas intenções Já ficamos tempo demais aqui Vamos antes que alguém chegue Qual que eu tô achando Esse jogo aqui mais difícil Que o Neo 2 Que o Neo 2 Eu lembro que foi um parceiro No jogo, tá ligado? Mas esse aqui, cara Teve uns três Três bosses aí Que pelo amor de Deus Só foi puro Não sei se é porque Ainda não peguei muito O parry desse jogo Às vezes vai Mas às vezes também O nenê Aí é pau Pau pra caralho O long também Foi tranquilo até Aí tipo Teve Os três Boss lá também Que nossa senhora Aqueles mesmo lá Que a galera Reclamou bastante também Esqueci os nomes Mas E é Foi de boa Não, pera O Redfall era da Bethesda? Que feio mesmo O Redfall? Ah Vamos zumbir Subiu o critério de não, né Pelo menos Não é qualquer coisa Não é qualquer coisa Que você gosta Cara, quem que fez O Redfall mesmo? Foi a Arcane, mano Não pode ser Oi? Quem que fez mesmo, véi? Não, mas aí tipo Lembra que deram uma puta De uma acelerada Nos caras lá também, né Poderam pra caralho No desenvolvimento Dessa porcaria A Arcane tava no Deathloop Depois foi Foi a Arcane, né Não, mas era uma Outra Aquela parece que a Arcane Ela é dividida lá Porra, mano Foi uma decepção Fultida Nossa Pô, fica aparecendo assim Igual os jogos dos Xbox Pelo jeito, né Pelo amor, véi Porra, só Só bomba, né Minha defesa O Deathloop O Deathloop lá Eu achei uma desgraça Quando ele era exclusivo Ainda do Playstation Chamei aqui o jogo também Ai, vem Jogo chato, caralho A galera falou Não, mas lá Mais pra frente Fica muito louco Aí foi Foi difícil, né Difícil, né Chegar nesse lá Na frente Ótimo Escada maior Zona ali Mas o Hellblade Vai ser top Vocês vão ver Pelo menos o primeiro Foi da hora, né Eu descobri hoje Que a atriz Que faz lá Senua lá, véi Ela é casada Com um brasileiro, véi Ela vai todo ano Aí pro Brasil Cara lá De Mogi das Cruzes Boas-vindas Ela fala português Ai, a matéria lá Que ela tá querendo Dublar ela mesmo Na versão Brasileira Bem doido, né Além do Além do O jogo famoso Que é no espaço Tem aquele Star Citizen Acho Aí tem um outro lá Que é menos famoso Aí tem esse aí, né Que Pra enganar a galera Já tem uns 15 anos, né Por que não experimenta Pra que que eu vou treinando Isso Certo Vou preparar as coisas Ah, desafiozinho Opa Dá pra ganhar um arco Você pode treinar Certo Bom Mas não foi uma desgraça Mas isso aqui Tem um controle invertido Tá de boa, né Deu bom Deu bom Eu não sei Qual que era o rank Que precisava Incrível Parece que você Nasceu para isso É verdade Aí Consegui o arco Era o arco Que eu queria, né Acho que eu não consegui A pontuação máxima não Pelo jeito Eu demorei pra sair Do lugar também, né Certo Vou Meio boiando ali, ó Ali, ó Tem mais um Tratado sobre a destriza Ah, ganha ponto De destriza, véi Peraí, mano De destriza, véi De destriza, véi De destriza, véi Ah, tem mais Pra pegar Não sei aonde Aqui, né Ó lá Ih, rapaz Ih, rapaz Deu Mostra os pontos, mano Mas eu tenho que voltar, né Pro local lá, né Ah, mas tem uns lugarzinhos Pra ir assim, né A postura tem bônus Já tribu Não Peraí, mano É que não vai mostrar aqui Mas, ó Tem um coisinha Pra gente cair ali Acho que a gente dá a volta Parece Não dá pra ver, né Safada Você pode treinar Acho que eu tenho que cair Naquele lugar, né Se não cair lá Não adianta É foda Acho que tem um caminho Que eu posso escolher, né Ih, rapaz Tem que ficar mais alto, eu acho Não sei se viram isso aqui, não, hein Encontrar algum caminho maluco aí Que não é esse, no caso É, vai conseguir Acho que eu consegui sete da primeira vez É, que medo Exatamente sete Não sei Será que a gente faz O caminho do olho Tem que dar a volta Acho que tem que tentar dar a volta, né Acho que o tempo não importa muito aqui, será Vou pegar o prêmio, pelo menos Talvez só pro rank Será que se for mais rápido Faz mais ponto Fiz um pouquinho mais rápido Não sei se vai dar mais ponto Foi 1.400, né Acho que tem que dar um rolezinho mesmo, né Tem que dar rolezinho Então não posso cair, né Quando for pro outro lado lá Não Porra Cai do nada Acho que acabou o negocinho vermelho ali, né Ah, então Tô achando que tem que ir pra direita mesmo, né Não sei Mas depois pra voltar Não sei se ele volta não, hein Será que por ali dá mais ponto, talvez? Acho que talvez seja uma escolha mesmo Acho que talvez seja uma escolha mesmo, né Não sei Dá pra gente dar a volta Tem a estamina ali embaixo, ó Ele pode ir tirando, né Ai, caralho Acaba antes de eu chegar ali Mas tava dando antes, né Tipo, eu tenho que tirar e colocar Tirar e colocar Pegar a primeira Depois pra aquele Tá, vou tentar ir pra direita Aqui pra ver O ganchinho ali Acho que não rola não, hein Ó, se a gente pegar aqui Já vai dar 7, ó Se pegasse os 3, né Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Cadê um a mais? Ah, é Mas não foi o suficiente, não Ah, sei lá Sei lá como a gente faz essa bagaça aqui Deve ter algum jeito muito bom Mas acho que eu não vou fazer isso, não Agora Incrível O objetivo era mais o arco mesmo, tá ligado? Cadê o arco, ó Olha só a diferença absurda Pro outro que a gente tinha aqui, velho Rapaz Deixa eu ver aqui Tem bagulho pra tirar foto aqui, né Consigo chegar lá, velho Ah, eu vi que tinha um monte de pipa pra direita ali, mas Tá de boa Você fala aquelas 3 reunidas lá, né Tá de boa, né Como se eu quisesse fazer isso agora, não Era aqui o desafio ou mais pra cima? Eu acho que não faz muito sentido Acho que ia aparecer alguma coisa, né Dá sentido ser mais pro alto, né Já apareceu alguma coisa quando Quadrava o que o jogo queria, velho Não tem o símbolo da fotinha aqui, não, velho Ah, tem ali, ó Pera aí Será que é pra baixo, meu? Pode ser isso aqui, né Ah, aqui, ó Fica vermelhinho Nossa, pior que é bonito mesmo Bora, olha Sagrado monte Não, mas isso aí era outra coisa Bonitinho Vou voltar aqui Ver se tem mais missão pra nós Vamos começar É, então, que nem no Gostos do Sushima, né Tinha que ficar tirando fotinha Tem algo pra você? Tenho É, acho que é igual de pinga, não é? Isso é incrível Ah, até mais Ah, é você Acho que não tem nenhuma missão aqui, né Porque não Mas tá essa missão aí Tipo, que eu vou enfrentar o cara lá, né Sempre indo pra lá, velho Aí é foda, tá? Eu não quero fazer aquela lá, não Não vai dar merda Tentando a sorte O personagem gosta Tem um coração do lado Caraca, nem vi É o bardo, né Esse aqui é o bardo Ah, bagulho de jogos lá, né Tenho a sensação de que vou me dar bem Contanto que você me empreste um pouco da sua sorte É claro Nossa, na casa de jogos você pode usar fichas que podem ser trocadas por dinheiro Jogar par ou ímpar Caraca, tá virando Yakuza mesmo o bagulho, né Durante o jogo você terá que adivinhar se a soma dos dois lados dará um número ímpar ou par Se você acertar o número de fichas É simples, né Para, é simples Olha lá os Yakuza aí, ó Ficha de magra É, jogar Vamos ver, gente Certeza que vou ser enganado nessa bosta, né Dá para ver um pouquinho ali, ó Ímpar? O cara que você limpa? E aí, gente? Par ou ímpar? O cara ali deu par, né Ainda dá para apostar Já terminou? Apostas encerradas E os números são Cinco e quatro Ímpar Oba Foda, mano Sorte tá do meu lado Mas certeza que eles deixaram eu ganhar aqui Só pra... Pra me enganar Pra eu continuar jogando Cudeu Agora vai dar par Já terminou? Né? Apostas encerradas E os números são Cinco e dois Ele só estava esperando eu apostar mais, véi Tá vendo? Caramba, se eu apostar baixo agora Vai dar o que eu quero Quer ver? Vamos Façam suas apostas Já terminou? Apostas encerradas E os números são Tá lá Será que eu vou num par de novo, véi? Ai, caraca Copo para baixo Vamos Façam suas apostas Dessa vez vai dar aí Já terminou? Apostas encerradas E os números são Cinco e seis Ímpar Ah, vamos lá, gente Vamos lá Foi pra treze Treze bagunzinhos agora Treze Sei lá Praquinha de madeira Vai dar ímpar de novo Dados no copo Cara, por que que eu tô usando esse chat Que é o Junto com o YouTube Você não colabia no YouTube, gente Dá pra mim Eu vou voltar pro chat Normal, tá? Cara, vou postar Vou agora Não, mentira Já terminou? Apostas encerradas E os números são Quatro e seis Opa Opa Vamos Façam suas apostas Vou botar tudo no ímpar agora, véi Já terminou? Apostas encerradas E os números são Cinco e seis Ímpar Caralho, deu bom demais, véi Rapaz E eu tinha tanta certeza Dados no copo Pegar uns 20 Acho que a gente para, né? Vamos Façam suas apostas Já terminou? Apostas encerradas E os números são Ah, já é Na moral Perdi Apostei errado Próximo jogo Dados no copo Vai ser par, né? Vai ser par, né? Vamos Façam suas apostas Vai dar bom, gente Apostas encerradas E os números são Puta Que pariu, mano Perdi tudo, véi Perdi tudo Opa Desgraça De ter saído com 16 Já saí com algum lucro, né? Eu tinha uma mão e tanto Como você se saiu? Então, né? Pode me emprestar um pouco De um dinheiro? Deixa eu ver isso aqui Você tem coragem mesmo Mesmo assim Não reprova o seu senso de humor Acho que é um não, gente É justo Está mesmo na hora Ficando muito tempo Você nunca sabe No que vai acabar se metendo Parece que você está com tudo Quer dividir um pouco Da sua sorte? Brau Não era o dia deles Nem viram de onde veio a surra É verdade Não tem andada em casa Só fora Nunca faltam jogadores De quem você pode tirar dinheiro Venha sempre que tiver vontade De relaxar um pouco Até mais Até O jogo quer que a gente fique lá Postando depois Nessa desgraça aí, né, gente? Pelo amor Bom, gente Mas 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 Acho que está bom, né? Por enquanto Não sei que missão Que eu vou fazer depois Vai fazer alguma missão aí Que já vai dar um rolê aí Se lascar, tá? Mas não está aparecendo nenhuma, né? Anti-shogunato aqui, pô Cadê as missões anti-shogunato? Ó Tem aqui, ó Fazer com a taca Tem que fazer com Mano lá O Parry Não é o Parry Esse aqui, mano Desgraçado, velho Quem queria E Queria matar da outra vez Tem esse aqui Que era pra ser neutro Mas não sei, velho Não sei Tem esse aqui Pra enfrentar o cara lá, né? Que vai dar ruim Mas enfim É a loja de troca Ih, rapaz Aí só falta, né? Se calhar colocar coisa boa lá, né? Ai, ai Ué, Sandro Você tem que vir sempre, ué Agora você dá espadinha Independente Ó Do que for Mas isso aí, gente Valeu É a loja de troca